Senhor Presidente, Senhor Presidente, eu quero me ameixer nesse segundo avaliação de atividade a esse projeto de apelação de Berco. Portanto, vamos só conferir, é só a senhora Marielena, vou falar o contra, o pregador do Jardim, o pregador do Marçal. Vamos conferir os votos na família. 15 votos a favor, 2 votos contra a inscrição do vereador Marielena. O voto aprovado em primeira votação, vamos agora pedir dispensa de intervície da primeira para a segunda discussão de atividade subimos. Eu gostaria de discutir mais uma vez. O voto aprovado em primeira votação, o redor do Marçal, o pregador do Jardim. O que é o processo de situação? Esse trimestre vai com a uracinação no tempo. Mas nós vamos ter a uma faculdade de cemrezinho, mas que a medida em segundo caso ao Jardim, o pregador do Jardim. O que é o direito de adiv minutes, o pregador do Jardim. O que é o especialista do Jardim? O que é o especialista do Jardim. O que é o especialista do Jardim. que é o que vimos aqui na primeira discussão, senhor vereador, de uma sete, quando tivemos a vocação de todos os dois projetos. Temos a discussão simples desses projetos, que mostram exatamente do senhor vereador Fadinal. E agora a gente falou que vai dar a segunda discussão para formar a votação, que é o nome da senhora vereador. Esse é o nome da senhora vereador Fadinal de Porquêana, Vamos causar... Eu gostaria, meu irmão, Pô, ajuda a todos os seus dedos Então, também, mesmo som para a nossa em conta Porque a gente põe-a praia de mais Pô, e o goberta no caído Como a pessoa foi muito empenada De esperar A gente põe-a praia A gente põe-a praia A gente põe-a praia Dois milhares que tem São a que a gente põe-a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL